G2A Uma das missões da nova DLC do GTA Essa se chama Resgate de Sucata Convidado aí pelo Gu Kratzer Junto com o Junior Reis e o motorista do Uber Então, bora lá! Eu ponho crédito na Steam que é mais fácil Pra alguma coisa eu... Resgate de Sucata Então, a missão aqui consiste em que... Beleza! Fala pra vocês Fala pra você que a gente localiza um veículo Que você tá com os vagos Ok, então... Tá um velho Runner modificado, mas o Alvo Deve estar com ele na caixa traseira De um caminhão plataforma Ah, deve ser aquele caminhão inútil É, você tá com os vagos, né? A gente se lembra vagamente Então, bora lá! Ó o Junior Reis sendo contaminado aí pelo Leo Martins Eu vou ser quicado, velho É, então... Então você não tá no crit falar, não? Competição de piadas ruins Você só vem aqui... Eles tão com bastante hora vaga Não lembra nada? Sempre! Pesadeza Eu não ia sempre brigar lá Nossa, velho! Eu tô completamente sul Caraca, velho! Lá é longe Não, não! Aqui embaixo Ah, já tá aqui Ah, não Aeropêutico É, vai rolar uns tiros Tem que ir lá do outro lado ainda Calma 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 Calma, eu vou parar um pouco aqui atrás É, dá pra tirar do helicóptero, mas tudo bem Acho que é melhor lá no chão mesmo Ah, no chão fica mais estabilizado E aquele cargo ali diferente Vamo lá, vamo invadir então, galera Vamo lá Bora, bora, bora Pegar arma com silenciador Ah, mano, então vamo no... É, com silenciador Vamo ver uma explosão aí, já Na moral, vocês acham que resolve Pô, eu tava indo pro stealth Pega cover aqui, ó Bom, a missão aqui é não morrer É Caraca, tem muito inimigo, velho É, tem uns dois ou trinta aí Uhum Posso de trocar de arma Ai, ai RG era impressão que eu tô sem RPG já Mudar de uma RPG Eita Eita, eita, eita O Anibus parou a RPG Eita Seu Boa Passa no carro aí, boneco Eita Nossa, tem muito inimigo Tem que olhar A gente já tá acabando, hein. Tem mais um aqui, o outro aí na esquerda de vocês. Ali, ó. Pra trás da caixa aí. Morreu? Morreu. Morreu. Bom, pega aí o caminhão... O Rudes, tá? Pega. Qual carona? Acho que não resulta. Dá pra pegar carona? Acho que dá. É, na verdade vocês vão pegar os outros aí pra abrir... Beleza, só pra abrir o caminho. Ah, tem que pegar esse aqui? Ah, seria bom se fosse com a rampa, mas como não é... Ah, então. Então vamos sim. Bora! Esse carro com a bomba aí é diferente, né? É. Ele é meio... Pelo menos no... Ai. Tava as mortas aqui, rapaz. Na sessão pública é... Inútil. Ai, caramba. Pelando uns tiros aqui. Toda a BSK. É... Toma tiro fácil, hein. Mas agora só não toma o caminhão, hein. Errou! Alguém voou ali longe. Caramba, o carro aí. Nossa, você morreu. Ah, tá... Ih, alguém morreu. Falca a faixa. Repetei a cor. Tudo que você morreu, acabou aí. Fica. Caramba. Não, se não for necessário levar esses carrinhos aqui só ao caminhão, pode ir. Eu acho que não é, velho. Já tá aparecendo um ponto amarelo pra mim aqui. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos comigo aqui, Juniorice. Vê se consegue entrar aí na frente. Na frente, não consegue não? Aqui eu acho que é melhor, porque aqui eu consigo pegar as armas. Ah, tá bom. Aqui eu também consigo. Vai lá, motorista, vai aí na frente, limpando o caminho então. Também eu vou ficar aqui, que aí também pode ser tirado. Ou não. Pode? Posso. pegar os caras que estão Nossa, com uma mão só o cara segura isso aqui. Caralho. O bicho é bravo. Matei um. Pega, tipo, os caras que estão na nossa frente. Ó, ficou. Agora... Agora... Parece que o jogo virou, né? Caramba. Os caras aí atrás. É, os caras parecem atrás, parecem na frente. Né? Quanto é abaixo aqui do... Eu vou botar um... Colegio. Cuidado com a C4 aí. Os caras atirando tua mão. Não. Boa. 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 Deu nas costas. Caraca, mó da hora o cara vai posicionar. Aí quando freia dá uma. Caraca, já vou pôr outro colete. Eu perdi um colete só até agora. Mas só perdi um pessoal, tinha um. Eu perdi um inteiro. Caraca. Tu foi perto em. Caraca. Caraca, mo das canas! Pegue por um bloco bem. Peguei um outro. E os caras estão sem o mesmo período. Não tem o mesmo. Caraca! Bom, muito obrigado! É bom mesmo, cara. Olha isso, cada hora que passa um carro aqui eu tomo tiro. Cript, obviamente. Tô mirando no motorista. É, eu também tô pegando no motorista. E ele também tá mirando nele. Aquele ali não é... Agora não vai aparecer mais nada, eu acho. É, aqui já. Tão tudo destruído aí. Tá valendo muito essa socata, hein. É, então. Policiais aí, ó. Fazendo trabalho com policial. Finalmente, tá aí, ó. Um carro do crime aí, pessoal. Legalzinho, eu gostei dessas missões aí. Agora é pra próxima, então. Vamos lá na sequência. Tchau, tchau.